que aonde você entra num carro está esse versículo, entra numa casa está esse versículo entra em uma loja está esse versículo, qualquer lugar que você vai está esse versículo mas esse versículo é demasiado em três tempos o primeiro tempo, todos os livros da Bíblia vai ser Jesus falando com seu povo mas no livro de Salmos vai ser o povo que fala com Jesus mas aqui no livro de Salmos, esse Salmos 91 os historiadores vão falar que ele foi escrito por Moisés quando Moisés estava indo à terra prometida mas aqui, esses Salmos o primeiro tempo desses Salmos vai ter Moisés se declarando para Jesus o segundo tempo vai ser Moisés se declarando para o povo e o terceiro da parte do verso 14 vai ser Deus falando para o povo e falando para Moisés e nesse versículo esse Salmo é tão forte, tão forte, tão forte que eu posso pregar somente em uma letra, em uma frase e eu aqui tenho a incumbência de trazer algo novo para você aqui porque eu não sou profeta de pegar coisa arrebentada e jogar para a igreja eu sou profeta de eu pegar o leitão mas aqui no começo, no 1 vai falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo aquele é artigo indefinido não define se eu falar, pega aquele você vai falar, aquele o que? então, aquele é artigo indefinido não tem nenhuma característica não tem um rótulo não tem uma imagem então, aqui deixa âmbito deixa as asas estejamão para qualquer um que é chegar é aquele que é mas aqui vai ser mais forte porque aqui não tem somente esse versículo que vai falar aquele como, João Pedro? simplesmente aqueles que confiam no Senhor aqueles que são aqueles que não tem espírito não tem o rótulo não tem uma imagem não 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 tem nada aqueles que confiam no Senhor será um como águia renovarão a tua força e fumarão aquele que João Pedro aquele que Deus não fala é por isso que Satanás queria eu queria matar mas não posso eu queria acabar mas não posso eu queria destruir mas não posso porque ele faz parte daqueles que Deus separou e e quer saber como você coloca aqueles não quer dizer nada pode ser qualquer um porque aquele que não tem característica aquele que não me afina quem é mas pode ser qualquer um é por isso minha filha que você não pode pensar em ninguém porque quem está de perna pode estar empregado e quem está de calça pode dar mal aqui da do altar você aquele aquele quem já o pego aquele que se coloca na posição de vaso para receber é aquele que Deus apitar apitar vai deixar mais comigo aquele que apita para mim apitar eu tenho que fazer uma coisa fixa é por aí porque tem de passagem e tem para apitar pois é você vai passar pelo deserto passar não é apitar apitar é eu montar minha casa colocar estrutura levantar e falar só saio daqui como eu morrer eu vou apitar então aqueles que apita no esconderijo do altíssimo porque tem gente que quer esconderijo só de passagem como a coisa aperta eu vou para igreja a porta afasta saio para igreja mas tem frente aqui que está falando eu vou apitar mesmo que a porta fechar eu continuo se abrir eu vou continuar se a doença chegar eu estou no lugar mas se eu vou parar eu vou continuar porque eu não sou de passagem eu vou que que é isso aqueles que habita na repa no esconderijo do altíssimo então pega aqui esconderijo então se é esconderijo é para esconderijo aleluia 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 se é esconderijo é para esconderijo aí eu libero a mãe de Moisés o menino é bonito então eu não vou mostrar para continuar vivo eu vou esconder aí pega tem gente que está falando Deus me assopra meu nome não rapaz Deus está escondendo porque se te mostrar você vai morrer a palavra essa dá glória enquanto está do anonimato porque enquanto tu não está vendo tem livramento de Deus não esconderijo do altíssimo então o esconderijo não é de qualquer um o esconderijo tem dono e aquilo que Deus mostra ninguém esconde mas aquilo que Deus esconde ninguém acha é por isso que aquele filho era para morrer mas Deus escondeu é para ficar não é por isso que aquele marido tinha que morrer Deus escondeu aquele carro não é por isso que aquele filho aquela filha tinha que morrer o diabo fala eu vou matar mas Deus se levantou pelo eu vou esconder mas o diabo não aquele que habita no esconderijo do altíssimo assombra do impotente assombra e pega aqui para me ter sombra eu tenho que ter uma matéria porque é a matéria que faz a sombra como assim e para gerar assombra tem que ter luz porque não tem como gerar assombra em pressa aí aí pega mas tem que ter uma matéria porque o sol bate no corpo de Guilherme e o corpo de Guilherme reflete a sombra e aonde Guilherme vai a sombra acompanha ele e a Deus está falando naquele ambiente de pressa eu estou colocando a luz para mostrar que eu estou na casa epa 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 na sombra toda hipótese descansará e a sombra é esse aonde que o impotente vai na sombra tá então se tem sombra tem prer se tem sombra tem prer se tem se tem sombra se tem sombra se tem está falando eu vou fazer e não 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 é só vai ver minha sombra porque é a minha presença e olha a sombra do onipotente descansará porque todas as vezes que eu olho a sombra eu lembro que ele está na casa então se ele está na casa não preciso me preocupar eu tenho que descansar e confiar se ele está no barco eu tenho que descansar e confiar mas ele está dormindo desde o olho dormindo ele tem o contrário e repara repara na sombra do onipotente descansará direi o senhor ele é o meu Deus o meu refúgio então aqui no verso 1 ele era esconderijo mas no verso 2 ele era refúgio e o que é refúgio para todas as vezes que a guerra está travada e a minha força perde eu vou correr Deus Deus aleluia agora conta essas vezes que a força perde como João Pedro é você está falando eu estou orando há 10 anos e meu filho não se converte eu estou orando há 20 anos e meu marido não se converte aí Deus está falando eu vou colocar você no refúgio não é você que vai fazer Deus então refúgio é para como eu estou em guerra se proteger mas fortaleza é quando eu tenho força e vou me preparar para ir para a guerra tem gente que está no esconderijo mas tem gente que está no refúgio mas Deus está convidando os vasos que estão na fortaleza para vir para a guerra quem está na fortaleza entra para a guerra agora Satanás está falando eu vou matar ele eu vou matar ela mas pega eu estava disse marinha e só não vou sair do refúgio iria para a guerra iria para a guerra iria para a guerra fortaleza é o que ela é você porque te livrará do laço do passarinheiro aí que pega aleluia te livrará do laço do passarin aí que eu começo aqui aqui é nação em produção o que é laço do passarinheiro simplesmente um passopão o que é essa essa o que é o passarinheiro ele vê numa casa vê num passarinho porque passarinheiro ele tem calma ele tem que saber esperar ele não pode se antecipar então ele tem a todas as calmas sabe esperar porque o diabo ele tem calma e sabe esperar e passarinheiro e laço é simplesmente colocar comida e preparar o laço e como que se prepara o laço no contato o laço desarma e o passarinho pede porque o passarinho foi atraído pela comida meu Deus olha aí então é por isso que tu tem que rejeitar esses banquetes porque te basta esse banquete vem no laço pra te matar e outra também o passarinheiro não usa somente o banquete pega um passarinho que canta mais que canta mais pega o passarinho mais bonito e coloca pra que vejam bem pra quem tá passando se encantar com uma forma ozula do canto e da forma ozula da aparência e cair no laço não é porque tem voz bonita que é de Deus não é porque que tem cabelo liso que é de Deus porque por trás dessa maquiagem é laço e olha ele te livrará do laço do passarinho e como que vai me livrar João Pedro livrou-te na bíblia salmos 124 verso 7 a nossa alma escapou como um pássaro no laço do passarinheiro o laço quebrou e nós escapamos satanás armou o laço mas o laço quebrou e a tua casa escapou o laço quebrou e a tua família escapou levanta tua mão no segundo andar que eu já vou profetizar levanta 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 eu saio ele rebando sai satanás pensou que ia ter memório que esse laço ia matar que esse laço ia acabar mas o laço armou Deus quebrou e meu livramento livramento é livramento é meu isso é meu tem gente que está aqui e está falando do incêndio e algum motivo que eu vou aqui ela para mim morreu antes mas a arma foi apontada puxou o gatilho a arma clavou e a bala deu saído passou da rua o carro passou um palmo mas não entregou pelo Jesus falando satanás a bola mas se eu quebrei cheguei vai pegar fogo não vai terminar do jeito que está a geladeira hoje vai explodir a geladeira hoje quem é geladeira já fiz geladeira pegar fogo quando está torto circunda é positivo e gostando que positiva hoje a geladeira vai pegar fogo o chavo vai explodir a catatumbo vai pegar fogo mas vai pegar fogo neste lugar vai ter livramento e ele te cobrirá debaixo das suas pedras e debaixo das suas raças fecharam esse dor para liberar Jerusalém vocês é como uma galinha que estendeu as suas asas e cumpriu seus pintinhos e o que é debaixo do esconderijo do bautismo porque todas as vezes que vai encostar no filho a mãe estende as tuas asas e coloca o filho debaixo para tocar no filho tem que passar primeiro para lá para tocar na tua casa primeiro tem que passar por cima bem é por isso que a tua casa até hoje não morre porque todas as vezes que satanás te ia matar Deus entrou na frente e está falando eu vou proteger eu vou levar para tocar em você tem que tocar nele para tocar na tua casa tem que tocar nele para tocar no teu filho tem que tocar nele e a Bíblia está dizendo operando eu quem impedirá para tocar em você primeiro tem que passar porra e olha aqui aí vai dizer ele me convirá debaixo das tuas asas e debaixo das tuas asas eu estarei seguro a sua verdade é escudo escudo é como eu preparo o ataque o inimigo lança a flecha e o escudo me protege do peito até os pés e como a flecha é lançada eles largam o escudo e pegam o proquel e o que é proquel um escudo menor que cobre o peito que cobre o coração porque se a flecha pegar na tua perna mesmo no bocão você vai se a flecha pegar no teu braço mesmo abimitado você vai mas se a flecha pegar no teu peito você morre ai Deus está falando eu estou dando proquel estou dando para que todas as vezes que satanás lança a flecha para pegar no teu peito batendo proquel e caindo batendo proquel e caindo porque aonde está meu coração está meu tesouro e o que satanás quer não é o teu terno não é a tua casa não é a tua roupa satanás quer atingir teu coração para te matar mas Deus está colocando proquel de livramento tudo e não temerei espanto noturno nem seta que voa de dia aqui eu vou terminar espanto noturno e nem seta que voa de dia é um texto muito profundo para pouca hora eu vou começar com a flecha que voa de dia para espanto noturno meu Deus é um texto violento flecha que voa de dia é como um caçador está observando a caça há muito tempo meu Deus olha aí ele tem caça que ele é de dia mas tem casa que ele é noturno tem casa que ele é diurno e tem casa que ele é noturno porque existe animal que de dia circula mas de noite dorme mas existe animal que de noite acorda e de dia dorme aí ele ele livrará das flechas que voam a de dia é Deus que está falando Satanás está te observando há tempo meu Deus Satanás está se andando a tua casa há tempo está se andando a tua família há tempo está se andando o teu trabalho há tempo e jantando porque que ele não me mata porque que ele não mata a nossa casa porque todas as pensas que ele lança a flecha Deus faz igual David Deus filha da flecha de Saúl é Saúl pode te colocar flecha mas Deus dá habilidade e agilidade para a minha espinhada eeeehpa é Satanás lançando a flecha e você me espinhando dela é Satanás lançando uma culpa e você ó enviando a foca e você ó disse me disse e você ó se não for da tua casa pelo WhatsApp e toda vez que chega você bloqueia vem do Espírito Deus vem da glória a tua mão a tua mão a tua mão tem flecha que anda de antiga espanto noturno quem é espanto noturno simplesmente espanto noturno é como tudo está bem é tudo está tranquilo meu Deus e do nada de tudo certo está tudo errado e você se espanta falando Deus o que eu vou fazer o que eu vou realizar tudo estava dando certo mas chegou com o espanto e espanto é de repente quando eu menos esperava cheio e espanto causa susto em quem está sofrendo é uma mãe falando meu filho está no hospital e vai morrer é uma mãe falando meu marido está no hospital e vai morrer mas a palavra é ele te livra ele te livra é satanás falando eu peguei ela despreparada mas Jesus não estava despreparado eu peguei ela de surpresa mas Jesus está falando esse espanto não vai te matar porque aquilo que era pra gerar morte vai gerar vida vai gerar eu pego me prova que aquilo que era pra gerar morte vai gerar vida Elias por causa da ameaça de Jezebel foge e corre para o deserto assentando debaixo de um pé zípro perde a morte mas eu não vou colocar que o zípro não nasce do deserto mas zípro serve de remédio e remédio é pra curar aquilo que ia morrer e no lugar que te cura o profeta está pedindo morte mas no lugar que Deus cura não gera morte morte o lugar que Deus levanta não gera morte e me prova João Pedro o anjo aparece e me fala comi-pam e bebe água porque é pra muitos dias comi-pam e bebe água porque é pra o que João Pedro eu tava pedindo a morte mas Deus me fortaleceu falando isso não vai ser um ponto final isso vai ser uma alavanca isso nem peste que anda na escuridão e nem mordaldade que assola ao meio dia o que que é essa peste João Pedro eu estudando sobre isso essa peste é quando o animal tá prestes a morrer quando a imunidade do animal abaixa a peste pega o corpo do animal mas agora porque a imunidade tá baixa e essa peste vai tirando as forças dos animais tirando a força a força até matar até morrer porque você tá fraca e vem tirar a tua força até você morrer você tá pra baixo e vem tirar a tua força até morrer você tá quase pegando tudo e vem o enviado do inferno pra tirar tua força até morrer mas Deus tá falando quando uma peste querer tirar tuas forças até morrer eu vou pegar pela tua mão e vai falar esse não é o ponto final esse aqui não vai tirar tua força isso aí vai te dar força e resistência e aquilo que não te mata te fortaleça e te deixa mais forte a peste falou eu queria matar mas todas as vezes que eu tiro a força ele fica mais forte porque o Paulo falou ai 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 o Paulo falou quando eu tô fraco forte eu estou porque todas as vezes que se anda mais quente na defesa ele me deixa mais forte eba meu Deus fica de pé fica de pé aleluia um testo muito profundo nessa eu só dei a metade da corda não deu pra pregar tudo não deu pra falar quando Deus vai falar com o povo mas aqui eu vou falar esse é uma coisa coloca a mão da tua cabeça e uma não coloca comigo vou fazer uma oração aqui pra Deus e passar por que é pensa agora quem tá precisando de livramento pensa agora quem tá precisando do repolício e do achim que eu creio que você pensando Deus libertará também vamos lá a multíssima Deus meu querido pai amado agora eu lhe peço senhor bebeu seu pai autoridade do espírito santo mais e mais senhor bebeu seu pai senhor bebeu seu pai aonde tiver senhor bebeu seu pai uma pessoa correntada aonde tiver senhor um laço de morte aonde tiver senhor o demônio fregando ela o demônio aprisionando ela o demônio atentando ela o meu espírito no senhor me revela que tem gente aqui mas o satanás coloca no ouvido dela se mata se corta bebe aquele remédio dá cabo da tua vida se joga na frente do carro a laceia que remando sai que lhe regala mas manda de dizer Deus eu tô te aprendo ai 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 ele sai que remando sai espírito santo de Deus agora aonde tiver você pega a rua perde as forças agora aonde tiver você joe carver perde as forças agora ai 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 essa pessoa não vai se matar o laço não passa ninguém não foi amado mas vai ter livramento vai ter condição de graça agora 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 aonde tiver uma revestida de satanás na glória da igreja que a hipoteca ela sai ele amando sabe já pessoal dá pra falar sobre esposa aí porque Deus se levantou do fruto quando você veio aqui a frente porque é muito fácil estudar empregar mas o difícil é passar e falar o que você falou aqui você não estudou você tá passando porque enquanto eu falo aqui eu vejo como uma parte desce na tua frente a ser amado o ser amado amado